Amar como eu te amo 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 é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olhar como eu te amo é proibido Ver-te e não te ter é um castigo Não sei o que fazer para tu me veres Do que o céu da minha vida para tu brilhares Eu gosto de ser teu anjo e o que tu quiseres Até trazer a lua aos teus pés Eu só quero dar-te um beijo E acordar do teu lado amanhã Cantar para acalmar teus medos Se houver amor não falta nada Eu só quero dar-te um beijo E acordar do teu lado amanhã Cantar para acalmar teus medos Se houver amor não falta nada Não sei o que fazer Para tu me veres Para tu me veres Do que o céu da minha vida para tu brilhares Eu gosto de ser teu anjo e o que tu quiseres Até trazer a lua aos teus pés Eu só quero dar-te um beijo Eu só quero dar-te um beijo E acordar do teu lado amanhã Cantar para acalmar teus medos Se houver amor não falta nada Eu só quero dar-te um beijo E acordar do teu lado amanhã Cantar para acalmar teus medos Se houver amor não falta nada Eu só quero dar-te um beijo E acordar do teu lado amanhã Cantar para acalmar meus medos Se houver amor não falta nada